Questão 27. O discurso de Robert Pierre, de 5 de fevereiro de 1794, do qual o trecho transcrito é parte, relaciona-se a qual dos grupos políticos sociais envolvidos na Revolução Francesa? Quer saber, né? Aí vamos ao texto. A insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza de alma, o amor ao dinheiro pelo amor à glória, a boa companhia pelas boas pessoas, a intriga pelo mérito, o espirituoso pelo gênio, o brilho pela verdade, o tédio da volúpia pelo encanto da felicidade, a mesquinharia dos grandes pela grandeza do homem. O discurso de Robert Pierre, de 5 de fevereiro de 1794, do qual o trecho transcrito é parte, relaciona-se a qual dos grupos políticos sociais envolvidos na Revolução Francesa? Ah, a burguesia que desejava participar do poder legislativo francês como força política dominante. Não, porque ele aqui, né, tá ao contrário à burguesia. No texto, a gente pode observar, né, igual fala, pelo dinheiro, tirar o dinheiro pela glória e tal. Então, assim, era para a população mesmo popular, né, da média burguesia, ou pequena, então não. B. Alclé era o francês que desejava justiça social e era ligado à alta burguesia. Se a gente for olhar, né, na Revolução Francesa, não era bem do pelo clério francês, né, que esses filósofos, né, vieram. Era para a sociedade mesmo, né, depois já era o iluminismo e tal, então não é com o intuito do clério francês. C. Há militares oriundos da pequena e média burguesia que derrotaram as potências rivais e queriam reorganizar a França interna. Então, não é isso também, porque não eram os militares, né. D. A nobreza é esclarecida que, em função do seu contato com os intelectuais iluministas, desejava extinguir o absolutismo francês. Também não, não é a nobreza. A única letra é. Aos representantes da pequena e média burguesia e das camadas populares que desejavam justiça social e direitos políticos, né, na sociedade ali. O próprio texto mesmo remarca bem isso.